Fala galera, beleza? Pessoal, e o vídeo de hoje é sobre esse Fusca aqui maravilhoso, que foi o Fusca que nós abrimos a enquete e foi o vencedor e você escolheu esse azul e nós vamos mostrar para você Fusca Azul Atlântico 1966, mas para chegar nesse resultado eu vou mostrar o passo a passo até a montagem que está agora, então desde quando ele chegou na empresa dá uma olhada só, ele já não estava naquelas condições boas, pessoal dá uma olhada como que estava muita trinca, tinha pontos de amassados, batidos, olha só os paralamas como está tudo descascado e já saindo toda a tinta fora, por dentro, toda a parte interna, ele estava todo modificado já, pessoal bancos modernos, laterais também, todas diferenciadas, nessa época o pessoal costumava trazer um pouco mais modernidade para o carro, hoje o pessoal quer trazer já mais o ar clássico, como que era original realmente que o cliente quer trazer hoje para esse carro e nós fizemos toda a desmontagem completa do carro dá uma olhada só e aí que mora o perigo né, descobrimos muita coisa no carro, inclusive dá uma olhada só no assoalho aí, todo podre, tivemos que trocar caixa de ar, assoalho, pé de coluna, enfim fazer toda a mini frente, parte traseira, saia, fizemos toda a restauração e eu separei um videoclipe para vocês de toda essa parte aí da estularia, dá uma olhada só Música 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 E olha só o trabalho realmente que dá para deixar a lata pronta né, porém estrutura pronta, alinhado, já tudo certinho na lata o carro vai para preparação e aí sim nós iniciamos todo o lixamento completo calafetamos todas as partes de juntas de latas, aplicamos antiferrugem fazemos todo esse tratamento com toda a linha 3M, lixamento, preparação, o carro fica no primer aí lixadinho Música 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 E aí é a hora de fazer a pintura completa né, colocar o carro dentro da cabine e fazer a pintura a preparação da tinta com toda a linha Sikens até a finalização dessa cor maravilhosa azul atlântico Música 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 Dá gosto de ver o carro assim lindão né, já polido o espelho e agora quando vem para a parte da montagem de todas as peças que é a hora que o carro vai criando a sua carinha aí pessoal, olha só, o carro todo azul, polido, show de bola, pintado agora iniciamos o processo de montagem das maçanejas então monta, monta a borrachinha, vem com a parte dos vidros né, vidraçaria montando tudo vê o que consegue recuperar do carro, o que dá para reaproveitar ou o que vai acabar colocando novo ainda vamos colocar os frisos né, montamos os debruns de acabamento dos paralamas as rodas ó, pneu tem que desmontar né, fazer o encaixe, recuperar as rodas esse a gente conseguiu realmente restaurar essas rodas parte da traseira, os para-choques já estão no lugar que é esse para-choque com o puleirinho né, no padrão original as setas, as lanternas, fizemos todo o chicote elétrico, está tudo já montado e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do spoiler da parte interna dá uma olhada só pessoal iniciamos toda a manta termoacústica e chega mais as pecinhas, os volantes, lixamos tudo certinho pessoal para pintar realmente na mesmo padrão da cor das rodas né o canote, a alavanca, aí iniciamos a montagem das gradinhas fizemos as pinturas também separadas né todo o velocímetro recupera, restaura o cromado também os botõezinhos né, para colocar tudo certo fizemos toda essa montagem do canote, tudo chave olha só a alavanca do freio de mão, a alavanca do câmbio e legal né, manta termoacústica em tudo e toda essa parte do tigrinho, dá uma olhada só do carrapatinho né, olha que bacana tudo já começando a fazer a instalação no carro e o spoiler para deixar o carro original olha só, os bancos no padrão, pijaminha no padrão do 66 olha que legal já começando os assentos né, já está em produção com os bancos, não vou mostrar muita coisa porque já já vai ter vídeo mais dele teto já também no padrão original mostrei para vocês o processo aí do carro já já tem mais novidade deles deixem aí no comentário o que vocês estão achando e lembrando, deixa o like se inscreva no canal e até a próxima pessoal já já tem atualização trocar autos antigos valeu!